Com o fim do feriado e navegantes, é hora de retomar a rotina, mas diferente de outras voltas, esta foi tranquila. É que muita gente antecipou o retorno e outras irão retornar à capital somente depois do carnaval. O fluxo de chegada de passageiros foi normal hoje pela manhã na rodoviária de Porto Alegre. O feriado chegou a aumentar o número de viagens em relação a um final de semana normal em 5%, mas a demanda de retorno foi menor. Muitas pessoas que já saíram da capital acabaram não retornando ontem e também hoje na parte da manhã. Acreditamos que essas pessoas vão ficar no seu final de semana e fazer já o seu carnaval, tanto no interior do estado como também no nosso litoral gaúcho. Bom para quem trouxe os passageiros de volta para casa, que encontrou as estradas tranquilas. Hoje está tranquilo, os veículos estão fluindo, tudo bem. Nem parece final de feriado? Não, nem parece final de feriado. É que nas rodovias federais, tanto no interior do estado como no litoral pela freeway, o retorno foi dividido em vários dias. Muita gente voltou da praia ainda no sábado por causa dos transtornos do temporal de sexta. Mesmo assim, a Polícia Rodoviária Federal registrou acidentes graves e mortes nos 5 dias de operação. Foram 5 dias em que infelizmente tivemos 55 acidentes graves e 5 pessoas perderam a vida. Uma média de 1 pessoa por dia não é um número absurdo, mas é 1 pessoa por dia que não voltou para sua residência devido a algum acidente. A maior parte deles foram por ultrapassagem ou sono. Motoristas perderam o controle e invadiram a pista contrária.